Salve, nação! Saudações, rubro-negra! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal! Pessoal, é o seguinte, hoje à noite vou fazer uma live aqui no canal de palpites da primeira rodada do Brasileirão. Todos vocês estão convidados a participar da nossa live, tá bom? Vai ser entre as 8 e as 9. Pode ser que eu atrase um pouquinho ali, comece 8 e 15, 8 e 20, mas eu garanto que nesse período das 8 às 9 terá uma live aqui no canal de palpites hoje à noite, tá bom? Sexta-feira. Muito bem! E aí, o que você acha que vai acontecer? Eu vou dar aqui só o palpite do jogo do Mengão. Flamengo 2x1 no Galo. Tem gente que acha que eu estou pessimista. Não, eu não estou pessimista. Estou muito otimista. Acho que o Flamengo vai ganhar. Só que assim, eu estou com os pés no chão, galera. Se o Flamengo golear, melhor. 3x0, por exemplo, 4x1, não sei. Mas, cara, se ganhar de 1x0, 2x1, 3x2, está ótimo. O importante é começar com o pé direito, para dar moral para o novo técnico, começar vencendo, galera. É isso que é importante, tá bom? Mas vamos lá. O Benja hoje me matou de rir, porque ele não parava de cantar a música Não é nessa ordem, mas é assim. Eu acho que é Bruno Henrique, William Arão, Gabigol. Agora eu não sei a ordem certa. Mas é isso aí. Vocês vão ver e vão rachar o bico do Benja cantando essa música agora aqui neste vídeo. Tá bom? Vamos lá? Galera, deixa o like. O seu like ajuda bastante o nosso canal. Se inscreva no canal se você é novo aqui. Eu sou o Marcos. E seja bem-vindo mesmo, de coração, tá? Depois do jogo terá vídeos aqui no canal. Muitos vídeos top, galera. Se eu encontrar vídeos da Rádio do Galo, de torcedores do Galo, eu vou trazer aqui para o canal. React, tá bom? Tamo junto aí. E é isso, é só isso. Deixa eu soltar o vídeo. Vamos lá, simbora. Então, minha expectativa é ficar para o segundo turno. Atlético e Flamengo. Porque aí você já vai ter um turno inteiro de trabalho do Domenech e um pouquinho mais de trabalho do São Paulo. O São Paulo tem quatro jogos, mas ele teve esse break aí da pandemia para poder trabalhar o Atlético Mineiro. Eu tenho assistido o Atlético jogar, né? Eu estou assistindo o Atlético porque eu gosto muito, eu sou fã do trabalho do São Paulo. Então, eu estou assistindo, eu estou vendo. O time tem lampejos daquele time do Santos. Já começa a mostrar alguma coisinha. Mas, de qualquer maneira, é o Flamengo e é o Atlético. Não é o Flamengo do Jesus, mas é o Flamengo. E é o Atlético do São Paulo. Para mim, é o melhor jogo da rodada. Sem dúvida alguma, é o jogo que eu vou assistir. Ô, meu menino. Por mais que o Jorge Jesus não esteja, mas eu acho que é uma expectativa. Primeiro que o Flamengo é Atlético, sempre rola uma expectativa. Por causa daquela rivalidade toda dos anos 80, daquela final polêmica lá do Brasileirão. Então, eu sempre tenho algo a mais. Mas, a gente tem a expectativa de ver o Atlético do São Paulo, né? Que é um time que está contratando. Mas, todo mundo também quer ver o... Domene! We are on Bruno Henrique Gabigol! Domene! Domene! Tem a expectativa de ver como é que vai ser o Flamengo e o Senhor Jorge Jesus, né? Não dá, não consigo, velho. O mais divertido é ver a cara do Facincane, o Pascual e os outros aí. Olha a cara deles na hora que o Ben já canta. Não dá, não consigo, mano. Eu falo... Domene! Aí vem a música. Você evocou o Flavinho. Flavinho, o que você acha dessa frase de não engatou a quinta? Antes, eu vou registrar aqui que eu vou torcer para o Domenex ser mandado embora o mais rápido possível. Porque se cada vez que você for mencionar esse técnico, você for cantar essa música pavorosa, nós vamos perder a audiência, nós vamos perder o emprego, nós vamos desaparecer no limbo, depois da passagem desse técnico. É o que você quer falar, irmão, vai ficar bravo. Outro dia, o Facincane quis sair comigo, aí ele arranhou a ré. A situação aí ao Domenex, vamos lá, a torcida do Flamengo já está chamando ele de Domenex. Ele mesmo disse, Benja, na entrevista coletiva, que ele não vai entrar para fazer algo diferente do que o Jorge Jesus estava propondo. Ele vai manter aí uma situação, pelo menos a princípio, do time que estava jogando. E faz bem ele. Ele falou, eu não posso parecer um elefante chegando, batendo em tudo e trocando tudo de lugar. Ele usou esse termo ainda. Então, querendo ou não, eu acho que ele vai fazer bem em manter uma escalação que estava dando certo. Porém, em 2020, o Flamengo mesmo tendo sido campeão carioca, mas é um time que não andou ainda no 220. É um time que pode jogar mais do que jogou. É claro que o Flamengo estava se poupando também, os jogadores ficaram 3, 4 meses aí parados. E quando retomam, talvez, as atividades físicas, não dá para você também começar a jogar com tanta intensidade assim, porque é uma pré-temporada que não foi feita da melhor maneira possível. Mas agora, para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo que teve tempo hábil para poder preparar o grupo, acredito eu que o Flamengo volte a jogar o jeito que jogou ano passado. Um futebol convincente, rápido, ofensivo, enfim. O Atlético Mineiro, Benja, também está numa situação. Agora, o Atlético foi para a final do Campeonato Mineiro, vai pegar Tom Benz. Mas é um time que pode melhorar ainda. O próprio Sampaoli já falou a respeito disso. Tem muitas coisas que podem ainda evoluir dentro do time do Atlético. Mas tem um cara ali que está jogando muita bola, que é o Savarino, Benja. Esse cara está matando a pau. No último jogo, fora o gol que ele fez, ele deu duas assistências também. Concordo com o Sormani. É o jogo da rodada. O Twitter aqui é assunto sério. O Leonardo Schroeder, ele fala que, Benja, você está errando a letra. O certo é... Cara, eu não sei quem foi essa música. Essa música é sensacional. Tem dois. E toda vez, e toda vez, Pascoal, juro por Deus, Pascoal. Deixa eu tirar. Domene. Bruno Henrique e Gabigol. Domene. Virarão, virarão, Domene. Que desgraça. O pior, sabe o que é, Pascoal? Eu fico enchendo o saco que eu acho que tem que ter musiquinha. Só que essa musiquinha que eu queria dar o crédito para quem fez. É um chiclé de ouvido. Então, toda vez, Pascoal, eu estou em casa. Aí eu vejo a televisão, o cara fala... O Domene, eu canto. Domene. Domene, fica na cabeça, cara. Quem fez essa música? Essa música é genial. Essa música é maravilhosa. O Pascoal tem razão. Esse canto gregoriano. E não dá, Pascoal. Falou, Domene, a gente fala... Domene. Bruno Henrique e Gabigol. Domene. Pode ter novo, Pedro. Virarão, virarão, Domene. Eu estou rindo demais porque ele é desafinado, cara. Cara, eu gosto da música, mas ele é muito desafinado e eu não aguento, cara. É muito ruim ele cantando. Vai, todo mundo, Pascoal. Vem comigo, Pascoal, vai. Estamos com o tempo respondendo. Não, muito ruim. Isso é muito ruim. Pelo amor de Deus. Isso é muito ruim. Não, pode de novo. Quem vai falar a entrevista é um desses caras aqui, ó. Domene. Bruno Henrique e Gabigol. Domene. Virarão, virarão, Domene. Tem que ser paciência. Está sendo muito boa, como tem sido todas as nossas semanas, né? É difícil apontar agora as diferenças, mas elas existem. Não vou pontuar nenhuma aqui, desculpa. Mas a semana tem sido boa. Acho que a gente está se preparando bem para chegar domingo, fazer uma grande partida e sair vencedor. Não sei o que ele conheceu do meu trabalho. Não sei de que forma que eu vou permanecer jogando, de que forma que eu vou continuar jogando, né? Se são as mesmas ideias, se são os mesmos movimentos. A gente não sabe ainda, né? Na verdade, a gente sabe. Eu não vou falar porque nós temos um jogo domingo, né? E é muito importante. Mas, sim, existem algumas diferenças, existem algumas mudanças. E eu vou tentar me adaptar, não só eu, como o time todo, para que a gente permaneça nesse caminho de vitórias, que é o que a gente quer. Uma grande equipe. Uma boa equipe. Com os movimentos bem incisivos, né? A gente jogou contra eles. Não o Atlético do São Paulo, mas o Santos do São Paulo. E a gente imagina que muitos movimentos vão se repetir. Um bom treinador, que fez boas contratações, que tem bons jogadores de qualidade, né? Num contra um. A gente espera que vai ser um grande jogo. E nós esperamos lá esses pontos fortes deles, pra que a gente possa sair vencedor, né? Tentar nos impor, que é o que a gente fez o ano todo com qualquer adversário. Ano passado todo e esse ano também. Com qualquer adversário, a gente vai tentar se impor, achar as fraquezas e atacá-las. Eu acho que sim. Eu acho que são metodologias diferentes, são pensamentos diferentes, né? Ideias diferentes. Então, eu acredito que, inevitavelmente, nós vamos sofrer uma mudança. Nós vamos ter alguma coisa nova. E a gente espera se habituar. A gente teve uma semana de trabalho, né? Vai ter uma semana de trabalho antes desse primeiro jogo. E o que a gente espera é se adaptar o mais rápido possível. Entender aquilo que ele quer. Pra que a gente possa colocar em prática e buscar as vitórias. E buscar os títulos, que é o que nos interessa. Galera, vocês perceberam o que o Ilharão falou? O Ilharão falou? Cara, se adaptar ao novo esquema, ao novo estilo. Será que o Flamengo... Será que o... Domina! Será que o Dominê já mudou o Dominê? Ó, Domi. Esse Benji aí tá me fazendo errado. Será que o Domi já mudou o esquema, cara? Será que não vai jogar como vinha jogando antes com o Jorge Jesus? Porque o Ilharão falou que tem que se adaptar, né? Que não só ele, mas todo mundo tem que se adaptar ao novo estilo. E aí, galera? O que vocês acham? Cara, é o seguinte. Vamos então... Vamos então torcer para o que o Flamengo vença na estreia, né? Porque estreia no Mineirão. Jorge Jesus nunca perdeu no Mineirão. Meu Deus do céu. Por que Mineirão? Por que eu falei Mineirão? Deu o pinho aqui. Estreia no Maracanã. Jorge Jesus nunca perdeu no Maracanã. Tomara que o Domi vença no Maracanã. Senão vão começar aquelas comparações. E o cara não merece comparações, né? Não merece. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E tamo junto. Dominé! Bruno Henrique, Gabigol, Dominé! Eu acho que é isso que o Benji queria fazer. Beleza, galera? Saudações! Até o próximo vídeo. Valeu! Fui! 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 Obrigado.